A Número Legal sobre a Proteção de Deus Iniciamos os trabalhos da 31ª Sessão Extraordinária Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos Item 1º, ao senhor secretário para leitura Item 1º, segunda discussão e votação do projeto de lei nº 7.236-23 Adota as providências necessárias para a concretização e liquidação da instituição da sociedade econômica mística e processo de desenvolvimento de Guarulhos Autor, Pro Prefeitura Em discussão, encerrada a discussão, em votação Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico Encerrada a votação Aprovado a sanção Item 2º, ao senhor secretário para leitura Item 2º, segunda discussão e votação do projeto de lei nº 2848-23 Introduz a alteração na lei nº 7.550-19-417 Autor, Prefeitura Em discussão, encerrada a discussão, em votação Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico Solicito aos senhores vereadores que utilizem o voto eletrônico Estún em votação Letra disse Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Pela ordem, seu presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, o prefeito assiste a essas sessões aqui, seu presidente? O senhor tem essa informação? Desconheço. Se eu não me engano, só os melhores momentos. Só os melhores momentos. Para concluir minha questão de ordem, seu presidente, eu não sei quais são os melhores momentos. Imagino eu que sejam as votações aqui. Eu só estou perguntando, seu presidente, que eu queria aproveitar até para agradecer. Nós tivemos aí seis colegas da base que, atendendo as nossas argumentações aqui, não votaram pelo fechamento da Proguaru. Então, gostaria de atender. E por que que eu, de agradecer e por que que eu perguntei? Fiquem tranquilos que o prefeito não assiste a sessão. Segundo a informação, parece que a TV do Passa está queimada e não tem contrato para consertar. A excelência está mais bem informada do que a presidência. Ah, sim, senhor presidente. Porque ali a gente tem muita gente que vai lá e acaba relatando para a gente. Todo lugar tem um X9, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Item terceiro, o senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2849-23. Altera a lei número 5638-21-12-2000, que institui a unidade fiscal de Guarulhos. UFG, autor, prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. A conselha pode votar, é isso aí. 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 Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item quarto, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 2926-23. Altera a lei número 7519-4-17, o que concerne a estrutura organizacional da Secretaria do Trabalho. Autor, prefeitura. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Em cerrada a votação, consideradas comissões. Item quinto, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 1642-23. Concessão de título honorífico de cidadã guarulhense, a ilustríssima senhora primeira inspetora Darcy Maria Feitosa dos Santos, da Guarda Municipal. Autor, vereadora Carol Ribeiro. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Obrigado. Obrigado. Encerrada a votação, consideradas comissões. Item sexto, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1682-23. Dispõe sobre a oferta gratuita de água da casa nos estabelecimentos comerciais específicos. Autor, vereador, doutor Laércio Sanz. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Como a casa é democrática. Encerrada a votação, consideradas comissões. Item sétimo, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1745-23. A criação do programa e fortalecimento da saúde mental e do enfrentamento à violência psicológica entre as mulheres no âmbito do município de Guarulhos. Autor, Rafael Costa. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. É, devia tirar, né? A criação do programa e fortalecimento da saúde mental e do enfrentamento à violência psicológica entre as mulheres no âmbito do município de Guarulhos. A criação do programa e fortalecimento da saúde mental e do enfrentamento à violência psicológica entre as mulheres no âmbito do município de Guarulhos. Encerrada a votação, consideradas comissões. Item oitavo, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 1877-23. A criação do programa Verdejano Guarulhos, visando a promoção da educação e valorização do verde nas escolas da rede pública municipal. Autor, vereador André Alves. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. A criação do programa Verdejano Guarulhos, visando o voto eletrônico. A criação do programa Verdejano Guarulhos, visando o voto eletrônico. É encerrada a votação, consideradas comissões. Item nono, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei nº 1997-23. Dispõe sobre a comercialização, propaganda, publicidade e promoção comercial de alimentos e bebidas ultraprocessados e uso, sim, de frituras e gorduras trans em escolas públicas e privadas na cidade de Guarulhos. Autor, Edmilson Souza. Belo projeto, vereador. Parabéns. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Política aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Política aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Ele não acredita. Ele falou que o voto eletrônico está no peito. Encerrada a votação, consideradas comissões. Item décimo, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei nº 2351-23. Institui a campanha de combate à importunação sexual no transporte coletivo do município de Guarulhos. Autor, vereadora Janete Rocha Pietá. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. E o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas comissões. Item 11, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei nº 2392-23. Reconhecimento de utilidade pública da Associação Marinat. Autor, vereador Geraldo Celestino. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, consideradas comissões. Item 12, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei nº 2447-23. Dispõe sobre o fornecimento de leite zero lactose nas escolas municipais do município de Guarulhos. Autor, vereador Sérgio Magno. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Item 13, o senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 2515-23. Fica assegurado a gratuidade no transporte público de passageiros às crianças e adolescentes atendidos pelo NAVE. Núcleo de Atendimento às Violências, ou CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Residente no município de Guarulhos. Autor, vereadora Vanessa de Jesus. Consulta a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação. Considerado as comissões. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Boa tarde, foi encerrada agora a 31ª sessão extraordinária da Câmara de Guarulhos. Hoje, três projetos de lei foram aprovados até a fase final. O primeiro deles foi um projeto do Executivo que adota as providências necessárias para concretizar a liquidação e a extinção da Proguaru. Também foi aprovada uma alteração na estrutura organizacional da administração pública e uma mudança no sistema de cálculo da UFG, a Unidade Fiscal de Guarulhos. Além disso, também foram deliberados dez projetos para análise das comissões permanentes, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Bom, a gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. Lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das duas horas da tarde, temos mais uma sessão ordinária. Não deixe de conferir. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Não deixe de conferir.